Fala Fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje nós voltamos com God of War Ragnarok, continuando a nossa série gravada Lembrando que está rolando lives também de Limpa Mapa, História, NG+, no canal E você está mais que convidado a curtir com a gente Muito obrigado por estar acompanhando a série aqui no canal E se você ainda não viu os episódios anteriores, esse aqui é o sétimo Dá uma olhada na playlist que eu deixo no comentário fixado Como também está ali na descrição do vídeo Muito obrigado Galera, é o seguinte, nós estamos aqui em Asgard Finalmente chegamos em Asgard e aparentemente Odin é totalmente diferente Não só Odin, mas outros personagens que nós já encontramos aqui E a própria Asgard lembra mais um povoado viking do que qualquer outra coisa Está bem diferente e só a Santa Mônica mesmo para dar essa cara própria Diferente de tudo que a gente já está acostumado na cultura pop De deuses, asgardianos, essas coisas tudo Está bem legal, bora lá Oxi Uou Ai Do meu irmão Seu irmão? Ai Monte Ah Seu irmão Sério? Eu não fazia ideia Aham E agora é seu Aproveita Oxi Turditosdotter Nossa Relaxa Não precisa de muito para chegar à altura dele Que linda Mesmo com esse cabelo Simba É linda Muito linda A gente está melhor sem ele, Loki É sério Vem comigo Truze Truze O nome dela Não Esquece sua espada Que linda, velho Gostei Caraca Né Caraca Mano Olha aí Filha Do poderoso Thor É isso, né O Magrimod era filho do Thor, certo? Filhos Caraca Moleque Como alguém se torna valquíria Olha, eu vou treinar o máximo possível Esperar o meu avô notar E aí eu espero que ele e meu pai convençam minha mãe Sabe, o meu pai e eu, a gente Se deparou com um monte de valquírias Espera, o quê? Onde? Promete que vai me contar tudo Prometo Mãe, você conheceu o Loki? Ah Agora ele envolveu você nisso? Me envolveu no quê? Eu estou sendo simpática Isso não é diplomacia? Você sabe quem ele é, né? O que o pai dele fez Por que o Odin quer ele aqui? Mãe Por favor, que vergonha Mais tarde a gente fala disso Cara, a dubladora dela é conhecidíssima, hein Linda também, mas cabreira, hein Desculpa por ela Mãe é mãe, né Você quer dar mais uma olhada aqui Ou tem que fazer suas coisas? Não, quero dar umas olhadas aqui Não me envolvam nas suas tentativas patéticas de se impressionarem Ih, olha lá Vem, chega de Randall por um dia, né Vamos embora, vai Cara, muito legal Até mais tarde Sim, tá, já entendi Sim Você não me viu acenando e te dizendo que eu já entendi? Eu É Aham Sim Sim, certo Uhum Viu, você não me deixa falar Não, eu Eu ouvi você muito bem Preciso que você pare de grasnar e E aceite a resposta que você já sabe que eu vou dar Opa Eu tava só Olhando isso Isso aí? Eu tenho isso a... Nem me lembro Você tem nome? Ingrid Mesmo? Mesmo Pegue Se gostou tanto Oxi Sério? É um benefício do trabalho Obrigado Tipo, de verdade E dizem que eu sou o vilão Anda, vem comigo Mentira, mano Uma espada dançante De nada Nossa, mano Temos uma espada Ingrid Eu encontrei Uma espada mágica Na sala do Odin Ele disse que o nome dela é Ingrid E que eu posso ficar com ela Enquanto eu estiver aqui Ela parece muito contente De poder sair E ver um pouco de ação Espadas ficam entediadas? De onde será que ela veio? Ninguém me entende Você acha que é guerra que me impulsiona? Ou poder? Riqueza? Não Nunca quis isso Sabe o que me impulsiona? O que eu quero mesmo? Respostas Como você A vida dos mortais é fácil Quando se deparam com grandes questões Eles podem recorrer a nós Para dar um sentido para aquilo Conforto divino A gente sabe que isso é balela Mas e as nossas questões? Por que a gente está aqui? Para dar sentido à vida dos mortais Mas não à nossa? Não Nós somos mais do que isso E eu tenho como provar Cara que é enredo brabo, mano Peraí Ah, já foi O que é isso? O que tem me guiado Pode sentir, não é? Conhecimento Verdade Tudo Toda a verdade Respostas Poderíamos descobrir por que estamos aqui E aprender a mudar o destino Acabar de vez com o Ragnarok E salvar quem amamos Como? Eu era jovem Quando achei isso Passei a vida toda estudando Seguindo cada pista Que não me levava a lugar nenhum Até que minha busca Finalmente me trouxe isso Está vendo? Tem a mesma energia mística Abriu uma fenda A gente pode dar uma olhada? Eu não recomendaria E essa máscara quebrada? Reconhece a escrita nela? Não é dos nove reinos É a máscara do Máscara? Da terra ardente E da centelha obsidiana E um campo de batalhas Não combatidas Tem certeza? Se for uma pista Eu sei o que é E o que é? Continue o trabalho comigo E vai descobrir Não tem que matar ninguém Não precisa trair seu pai Ou a si mesmo Vamos Eu sei que senti o que eu senti As respostas estão aqui Pega E traduziu esse idioma Como se não fosse nada Se eu ajudar você E então? Thor! Desce aqui! Pai de todos Ficou louco? Você tem que seguir a máscara Pegue ela E esse gigante acéfalo E sempre siga ela Não posso prometer nada Bobagem Boa caça Mentira E você? Vai com calma com ele Ouviu? Mentira, mano Muspelheim Muspelheim O resto da máscara Tá aqui? É onde o pai de todos Jogou a gente O que acha? Só pega isso E faz logo o seu trabalho Cara, não pode ser Thor como companion Não pode Mano, e essa máscara É uma máscara do Loki No filme do Máscara Não é? Então Aonde vamos? Como é que eu vou saber? Porra O pai de todos Acha que você sabe O que está fazendo Então faz aí Que louco Mentira Caraca É a máscara do Máscara Mano Eu posso estar muito idiota Galera Mas não é mesmo Uma máscara do Máscara Eu sei que no filme A máscara que o Jim Carrey usa É uma máscara do Loki Que transforma ele No Máscara É uma referência Alguma coisa assim Caraca A máscara Ela está sintonizada Com o objetivo Do Atreus E irradiará a luz Quando ele estiver No caminho certo Eu achei que ele ia vestir Estranho Bom Acho que a gente tem que passar Por essa pedra Eu ia pegar Nossa Com esses braços Cara É muito foda Ele chamar o Mjolnir Assim ó No estalo Isso é animal Cara Tá Eu consigo trocar E pegar a espada Não consigo Ah mano Pô cara Lutar com a espada Seria incrível Mas eu acho que ia mudar Todo o gameplay do moleque Se bem que não né mano Ó A espada É o companion Olha lá Olha lá Se eu segurar Nossa Que bravo Cara Cara Olha essa espada Cara Que piada Aonde temos que ir agora Pove Lá em cima Acho que tem uma borda Que dá pra alcançar Se a gente Cara Que incrível Olha aí Eu ia fazer Deuxicar Caceti Olha o Thor Mano falar Segue Não Não É luxem M� Resiva Atacando fogo na gente Usa Logo Bora Nossa, mano Olha, eu recebi o pagamento de sangue do seu pai pelo que aconteceu com os meus filhos, mas não de eles Ai É Caraca, Atreus, vai enfrentar o cara mesmo Mano, os caras pensaram em tudo, velho A gente tem que passar pelas pedras Ae, pode ir É, isso Imagina O que isso faz com ossos Pagamento de sangue é E os gigantes que você matou Toma Eles eram minha família Tamur, Rumir Era o seu povo também Os gigantes eram uma praga nos nove reinos E eu me aproveitei de cada uma das mortes Safado Vamos mudar de assunto Sabe, é A última vez que eu vim aqui com o meu pai A gente terminou todas as provas do Seward Não brinque comigo Mano, olha que dó, velho O bichinho pegando fogo Cara, olha o Thor, mano Redondinho, gordinho É o livro Nossa Olha, o Modi tinha uns problemas, mas era meu filho E você só tá inteiro por causa desse pedaço de madeira de brado Olha, tá claro que nenhum de nós pode cumprir essa missão sozinho E eu quero impressionar o pai de todos tanto quanto você Você não tem que gostar de mim Mas a gente vai ter que confiar um no outro Só um pouquinho Confiar, é Não desculpa Porque temos como o chão Você tem talento, garoto, mas te falta agressividade, a minha opinião. Pode subir o nível. Olha eu, confiando em você. Tá, pra onde a máscara tá mandando ir? Não deve ser por aqui. Garoto, pra onde a máscara tá apontando? Não deve ser por aqui. A máscara tá puxando pra esse lado. A gente tem que dar um jeito de descer. Claro. Aliás, eu não tava enganando você. As provas são divertidas. Você nunca se diverte? Você é tão diferente da sua filha. Ela parecia... Aê, vem ver isso. Thor, mais o quê? Espera, o santuário de Swart. Você não morreu aí, morreu? Não, mas tava pensando... Bom, isso é problema seu. As provas ficam depois do penhado. É uma coisa que você e a turma podem fazer juntos. Vamos cuidar deles antes. Qual é, Thor? Só dá uma olhada. Por que você tem isso? Isso mesmo. Pode tentar. Já cansou? Nem. Fácil demais. Opa! Truque legal. Serva-rupa! Serva-rupa! Outro, outro! Tá. Estou um pouco preocupado. Dá pra ajudar aqui? Já que estamos com pressa, vou te ajudar. Nossa, eu tava no multi, galera. Não sei desde que hora, foi mal. Cara, o Thor tá muito da hora nisso aqui, velho. Nossa, desculpa mesmo, galera. Ele nos esperou centenas de invernos. Ele pode esperar mais um pouco. É divertido. Eu tava falando, não sei nem desde que hora, mano. Nossa, que merda. Foi mal, pessoal. Ó! Nossa, aqui eu acho que é mais interessante, hein. Ele não vai fazer o Thor brincar no negócio. Será que vai, mano? Ah, ele tá brincando, mano. Ele tá brincando... Ele tá brincando nos desafios, não acredito. É o Loki, né, cara? Loki, o deus da enganação, da trapaça, da persuasão. O cara é foda. Olha lá, mano, ele... O Thor continua lá. Eu tenho que ir pro santuário. Aê, Ingrid. Confia nos Aesir? Eu não confio neles. Só quero que eles confiem em mim. Olha lá. Mas isso só vai acontecer se acharem que eu confio neles. É... Eu e o meu pai viemos aqui na última vez que a gente esteve em Muspelheim. Parece que foi há séculos. Beleza. Nossa, depois eu vou ver na gravação. Eu realmente não me lembro a última vez que eu falei no vídeo. Que vergonha. Desculpa, galera. Não, não, não. O santuário está ali. Não vai ser fácil. Nem ferrando. Claro. Vocês não podem lutar contra o Thor, não? Alta! Por que essas coisas saem? Alta! Beleza. Olha aí. Que foda. Olha, para alguém que treinou para ser um guerreiro, você se assusta bem fácil. Eu... Eu não assustei. Por que está aqui? Uma garota não pode visitar um santuário? Você está atrás da esfera do Suwart. Talvez. Você está querendo mais esferas de gigantes? Sabe com o que isso se parece, né? Com a história de vida de alguém do nosso povo. Com a história de vida de alguém do nosso povo. E também com um depósito. Não. Parece muito com desafiar o destino. A questão é o que você faz aqui. Reescrevendo a minha história. O Jim te deu isso? Não é. Bom, ele deu, mas não é. Eu não estou do lado dele. Eu nunca diria nada sobre o bosque de ferro para ele, se é o que te preocupa. Eu, com certeza, não sou servo dele. É o que a profecia diz, não eu. Que merda. Tenho uma esfera para achar. Pode ajudar, se quiser. Tá. Mas tudo bem para você quebrar as regras assim? Não tem nenhuma profecia sobre você coletando esferas. O fim ainda não foi escrito, certo? Vem logo, campeão. Ah, olá. Uma espada sem ciente? Outra esfera. De suor. Mas sem alma dentro. Ele está em algum lugar por aí. Agora eu entendi. De suor. Você falou como os gigantes foram embora. Ainda pensa neles? O tempo todo. Eles estão longe daqui. Longe do Odin e do Thor. Mas, fico pensando para quais terras foram. Quais mares atravessaram. Por quê? Eu quero achar eles. Vou salvar meu pai e depois vou achar. Tá começando. Quem é essa? Com certeza não é o Suart. Olha todo esse gelo. Eles se chamam de Suart. Suart. Deve ter sido uma luta e tanto. É, até que... Acabou? Eles pararam? Ah, não. Olha, é porque lutaram juntos. Parece que até ficaram amigos. O que é? Ah, bons amigos. Eles estão... É. Acho que estão, né? Ah, bom. Bom pra eles. Mas parece que o... Amor fez eles se fundirem e virarem uma criatura gigante. Ragnarok. E depois? O Ragnarok destrói Asgard. É, eu vi isso no Santuário da Groa. Bom, isso foi interessante. Ah, lembra a cobra em que a gente pôs uma alma? Não dá pra esquecer. Eu a vi. Tá ficando... Maior. E crescendo mais rápido que o normal. Mano. É. Imaginei que isso fosse acontecer. É a Yurungandr. Eu vou ficar por aqui. Não quero que o seu amigo veja que ele deixou passar uma gigante. Claro. Só se cuida. Por favor. Você também. Cara, eu tenho que tirar um print disso. Que maravilhoso. Cara, então é isso. A gente não tava ficando louco, galera. No episódio da... Da... Da Angry Boda. Realmente nós vimos ali o nascimento da Yurungandr. Nossa, que brabo isso, cara. Que da hora, mano. Foi bom como... Foi da hora como eles... Ah, Ingrid. Acha que o Thor morreu de... Cara, muito massa a maneira com que eles colocaram, né? Como é que fala? O nascimento da Yurungandr no game. Velho, eu ficava imaginando, cara. Como que os dois... Atreus e Angry Boda vão dar a luz a uma cobra. Como que eles vão fazer isso? Eles fizeram de um jeito incrível. Fabuloso, na verdade. Sim. Criaram juntos, né? Fizeram juntos a Yurungandr. Nossa, maravilhoso. Eu tô impressionado, mano. Sério, mano. É claro. Eu admito, foi divertido mesmo. Quando eu terminei, tinha montanhas de cortes. Cortados que leitrigos. A lábio, a perfeição, a perfeição, a turma... Ótimo. Que dá uma mão aqui. Achei que você não ia querer a minha ajuda depois de todas aquelas provas. Ou só ficou olhando o seu pai fazer. Aê, por que tá demorado? Você nem imagina quantos eu acabei de matar. Foi glorioso. Acho que tem razão. Durde ia adorar isso. Ela ia ser melhor do que você, Belongueros. Ficou muito divertido. Cara, o Atreus é muito rápido, velho. Podia ter feito isso antes. Parecia que você tava se saindo bem sem mim. Eu confiei em você. Pra que lado? Temos que passar por aquele portão. Ah, é? Eu tinha que fazer algo enquanto você tava lá lutando. Olha de novo pra garantir. Tá bom. Pelo portão. Como eu disse. Thor? Impressionante, né? Coisa de Deus. Você é um Deus. É isso mesmo. E eu também sou. Mano, que da hora, cara. Todos os personagens são carismáticos demais. Aqui. Esse é o lugar. E onde está? Na lava? Não sei. Opa! Não! Droga! Um conselho. Enfiar a mão na lava nunca é uma boa sensação. Eu não pensei direito. Ótimo. Melhor assim. Certo. Vamos cair fora. Tá. Logo. Não tenta me enganar de novo. Você não é um garoto. Mas ainda é um gigante. E vou me divertir matando você. Caraca. O que fez? Loki. A penda tá mais forte. Olha. Conseguiu. Olha. Uma das frases ficou completa. Dá pra ler tudo. Consegue traduzir? Ainda não. Bom, eu tenho uma teoria. Se acharmos o resto disso, podemos usar pra investigar aquilo. Sem perder, sabe, um olho. Ou pior. Olha só. Somos uma bela equipe. Não acha? Não acha? Não somos uma bela equipe? Que nem você e o Baldur. Vocês dois se comportaram? O Thor foi legal. Aprendi muito com ele. Você aprendeu com ele? É mesmo? Tá certo. O que ensinou pra ele? Nada. O que eu poderia ensinar? Exato. Bem que eu queria saber onde tava isso. Na verdade, eu já sabia onde tava. Mudou de ideia? Bem, eu ainda não sei muito bem por que vim pra Asgard. Mas agora eu sei que não foi pra espionar. Você tem que saber que pode confiar em mim. E se eu vou te ajudar com isso até o final, também tenho que confiar em você. E confiança se conquista? Pegue isso e descubra o resto. Isso se você ficar. Você vai me dizer o que tá procurando exatamente? Se traduzir isso, eu te conto tudo. E nisso, rapaz, pode confiar. Caraca, velho. A gente vai acabar usando essa máscara. Mano, olha essa fenda. Mano, tamo jogando pra caramba com a Atreus, mano. Tenho certeza que todos vocês vão ficar loucos quando jogar com ele, mano. Olha essa música tocando com um cello. Vocês tão ouvindo? Ó. Tenho mais nem vontade de sair daqui, velho. Eu queria, mano. Eu queria trabalhar ouvindo música, assim. Numa vitrola antiga. Sério, galera. Não, crânio de dragão na biblioteca. Nada demais. Eu sou louco pra ter uma vitrola. Sério, mano. Com uns discos bons, sabe? Olha isso aqui, que gostoso, cara. Nossa. Ficar lendo um livro, sabe? Muito bom. Mal com. Sério. Obrigada. 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 O que é isso? Também acho Amanhã a gente fala das Valkírias Com certeza Esse... Olha que... Nossa Que louco, mano A Sigrum Isso são coisas da Sigrum Isso aqui significa alguma coisa O que eu não sei, mas com certeza na comunidade A galera vai matar logo logo Opa E não quero isso pra ela Tá bom? Não se preocupe Ela é inteligente Mais do que o pai Bom Nisso você tem razão Vem cá É Deixa pra lá o resto, né? Bom Esse dia foi estranho Exato Nossa Deu um bug violento ali na legenda Vocês viram? Boa Nossa Eu posso usar isso Hum Bem equipado O que é pra fazer? Arco novo Arco digno de um príncipe de Asga Que louco E muda a aparência Conforme a gente vai mexendo Deixa eu ver aqui Mudou de novo Legal Grau 3 Agora sim Arcão louco Bora dormir Fio Será que a alma da Laufey tá aí? Será, mano? Será, mano? Bom dia, cara. Sem novidade. Eu tenho um plano. É mesmo? As normas. Já as achou uma vez? Acharia de novo? Posso tentar, mas... Não vejo como isso vai... Elas são as irmãs do destino daqui, não é? Eu saberia o que elas sabem. Elas não gostam muito de cooperar. Só preciso encontrá-las. Onde procuramos? Midgard. Mas se o Atreus estiver em Asgard, não tem como tirá-lo de lá sem um exército. Devemos estar reunindo um. É, nada como uma guerra catastrófica pra melhorar a situação. O garoto parece saber se virar. Talvez você devesse dar um pouco de tempo a ele. Você também tem culpa nisso? Encorajou essa tolice dele. Essa confusão. Eu não busco guerra. Mas se o Odin sequestrou o meu filho, não duvide do que eu sou capaz de fazer. Sua natureza sempre esteve clara, Kratos. Mas você, Freya. Guerra como primeiro recurso? Não é a Freya que eu conhecia. Espero que o conselho das Nornas abra seus olhos. Talvez o meu não tenha mais utilidade. Cara, essa armadura tá linda, velho. Você é o decalador. Na verdade, eu tô surpreso que justo você quer ir atrás do destino. Mas seus instintos não costumam nos deixar na mão. Vamos até as Nornas. A Palavra do Destino Quem sou eu pra dar conselhos a ele? Só quis ajudar o garoto a achar respostas. Mas falhei. Qual é o meu papel nisso tudo agora? Tier está no centro disso. Sempre esteve. Foi por isso que o Odin aprisionou você. Ele morre de medo de você. Abriu mais um espaço pra amuleto. Isso é ótimo. Bom, bônus de conjunto. Desvizam junto no segundo. Potencializam o ataque com base na força. Aumenta o dano de tornoamento causado com base na defesa. Aumenta o dano de tornoamento causado com base na defesa. Aumenta o dano de tornoamento causado com base na defesa. Aumenta o dano de tornoamento causado com base na defesa. Putz, isso aqui é bom, velho Deixa eu ver o que eu tenho aqui Continuam boas Beleza Cara, tem bastante coisa Mas Eu quero você Eu já tenho você Cara, olha esse Kratos, velho Imponente demais, né? Imponente demais, né? Caramba, velho Segurando esse escudão muito imponente Tomara que quando Lançarem o modo foto do game Eles Coloquem poses Igual foi feito com Horizon Forbidden West Isso vai ajudar muito a gente Que captura imagens pra thumbnail Nossa Espera Eu tenho uma coisa pra você Sindre Adoro quando eles falam isso Antes de sair batendo o pé Na madrugada dentro Achei que você Ia querer isso de volta Opa Nossa, não precisa ficar tão animado assim Mas De nada Já tem o necessário Para achar as Nornas Vamos indo? Olha aí Olha aí A gente ganhou o escudo É, o nosso escudo clássico É O nosso escudo clássico Caramba, a gente vai enfrentar de novo o Nidhogg Opa Ratatorsky Esquilo Ah, mestre Kratos Minhas desculpas Estou muito preocupado com o desaparecimento da madame Nidhogg Ixi Ela é sua amiga? Está mais para uma inquilina de longa data da árvore Ela já estava aqui quando eu cheguei E isso foi eras atrás Só de pensar que algo a manteria afastada de seus bebês Horror Que horror Caraca Mal sabe Ela está morta Meu Deus Vamos lá Vamos lá Estive lá há pouco e não achei indícios Se o Odin o convidou, deve ter aberto um caminho Não Não é a única explicação Onde encontramos essas Nornas? Eu encontrei alguns fios delas perto do lago Eu guardei um para fazer magia, mas podemos usá-lo para encontrá-las Só lembre-se de que elas não querem ser encontradas Agora vai ficar difícil para variar um pouco Agora vai ficar difícil para variar um pouco Vamos até o lago com seu trenó Vai ver as lobas no canil Senti falta do vento congelante dos ataques de invasores Posso ouvir alguma coisa aqui? Abre 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 Vem Vem Quietos Agora Ela é amiga É melhor você dar isso a elas Assim que as lobas farejarem as Nornas, só vamos ter que seguir as Vou abrir o portão Que da hora Cara, o que exatamente você quer perguntar As Nornas? Como encontrar o meu filho? Nada mais A chance de esclarecer toda a confusão sobre a profecia Talvez uma segunda opinião sobre a sua suposta morte Não me falou da sua profecia sobre a morte Quando Atreus e eu chegamos a Iodunar Achamos o moral escondido Os gigantes A própria fé Prefiram toda a nossa jornada há muito tempo Quem contravamos Com quem lutaríamos Tudo aquilo aconteceu Mas você não morreu Aquela imagem é de um momento futuro Entendi Nunca pensei que você temesse a morte O problema não é esse, é? Não A morte pode me levar quando chegar a hora Talvez não seja o seu futuro que o preocupa A Fê fez você partir em uma jornada E ela queria garantir que você visse aquela imagem E você ainda não entende o motivo Não quero mais falar sobre isso Caramba Será que o fato dela ter pedido para espalhar as cinzas Foi simplesmente para ele ter visto aquilo, cara? Agora que estamos no lago Olha aí o lago Legal Deixa eu só ver alguma coisa Aqui parece que tem alguma coisa marcada no objetivo Eu preciso saber o que ele está marcando Nada Já teve dias melhores Os invasores estão bem à vontade aqui Não lembro se voltei aqui depois da nossa batalha com a Sigur Ela também fala com orgulho daquela luta Sabe sobre isso? Ela contou tudo quando me encontrou Eita Ela agiu um aliado em você Muito antes de ouvir Rainha Valkyria Uma aliada Eu sou a Rainha Valkyria E Sigrun estava bem determinada a me lembrar Eu devia saber que a Sigrun estava ajudando você a se recuperar Ela é tão leal Sábia Inteligente E? Eu nem precisaria ser uma deusa do amor para te entender Tá, vamos lá Porque vocês viram na mensagem Que algo está fazendo eles Não sentirem o cheiro das coisas Nossa, meu boneco travou Atrás de você Atrás de você Fogo inimigo Você está pegando fogo Boa Boa Eu e o Atreus salvamos o nosso de um acampamento assim Isso foi gentil de você Os invasores de corpo têm sido uma fraca Porque eles exploram as criaturas dessa terra Talvez devêssemos fazer alguma coisa Talvez Você que manda, cara, se as lornas sabem O futuro, elas já devem saber que a gente vai chegar atrasado Olha aí Acampamentos invasores, vamos Vamos atrás de todos Os caras estão comendo o Awaw Não vamos deixar comer o Awaw não O fio do destino que estamos seguindo Não é a vida de alguém, se é o que você quer dizer As lornas usam isso para marcar o caminho quando saem do poço As lornas vivem em um poço Não O poço de Urge, o lar delas, é É difícil de explicar Ele não fica em um lugar fixo, as entradas variam Um lugar inteiro sob a influência delas Onde um tangível torna-se tangível É como Estar dentro da própria mente Mas se entrarmos juntos Espere, atenção para a batalha Brota! Oh! Se inscrever, ativar. 哦! As lornas memeram Se inscrever, ativar. Ah, viência! Ah, viência! Ah! Tô! Ah! 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 — Ah! 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 Brabíssimo! Não vão comer o Awaw, não. Deixa eu ver... Nossa! Esse é maravilhoso! Nossa! Eu não! A Freya tem razão. Elas sabem desencorajar visitas. O Odin tentou várias vezes. Nunca me falou o que descobriu. Ele desistiu ou queria esquecer o que viu? Faz sentido! Mano, o capacete. Pode nos dizer o que você viu da última vez que buscou as Nornas? Espere, o que é aquilo? Esse deve ser o capacete do Odin. Não querras. O Tyr sabia que a maior batalha de todas é conquistar a mente e o coração das pessoas. Ou a pena que o Tyr não queira nem um nem outro atualmente? Perguntou sobre minha última visita às Nornas. Eu lembro que nada podia ser feito pra mudar o destino. O que só me deixou mais determinada a tentar. Exageradas? Uhum. Acreditar que o Thor manda a serpente do mundo de volta no tempo no Ragnarok é uma coisa. É a verdade. Os fios do destino alcançam toda a vida e tempo. As irmãs do destino abusaram do poder. Quando as desafiei ameaçaram desfazer a minha existência. Eu as matei e usei os poderes delas contra Zeus. Essa é a coisa mais perigosa e irresponsável que já ouvi. As Nornas não tem essa magia. Nem ninguém que eu já tenha visto nos reinos. Sim, já pensou? Se existisse, já seria do Odin. E se fosse do Odin, a gente ia estar mais fodido do que tá. Eu não pediria para mudarem o passado, mesmo que elas pudessem. Eu só quero informação. E isso já é bem perigoso, pelo que sei. Tá. Cara, os papos, mano, são muito bons. Conquistadores homenageados. Faziam belos navios de guerra. Vi um pro pro lá em cima. Onde a gente veio com o Atreus aquela hora? Agora a gente pode. Não vai acreditar. Esse braço é de Fiotr Lund. Você disse Fiotr Lund? É daí que a Sigrun era. Mano, são tantas áreas. Olha isso, mano. Um monte de missão. Puta merda. Só que galera, a história tá tão boa. Eu não vou ferrar a experiência de vocês não Nossa, velho Atrás de você Então esse posto avançado é o que sobrou de Fjordurlund Cara, eu não vou fazer isso Eu não vou fazer essa missão agora Eu vou continuar fazendo o lance da única missão secundária que a gente vai aceitar nesse momento Depois a gente faz, só a missão secundária Oh, olha aí você de novo Estão atacando por trás Ah, congelou E agora? Atrás de você Cuidado, atrás de você Caramba, velho Ah, ela cai aqui também Ah, mano Caramba, velho Vamos lá Mas espera aí Portal místico Os remadores Mano, o que a gente está fazendo é isso aqui, mano Tem nada a ver com o que eu estou Bom A gente já está aqui Não tem nada a ver Ah, mano Dê-me Ah, a gente está me Ah tá, gente Vamos lá Ah 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 Eu vou Maravilhoso. Não, cara. Já era, morri. Hora de levantar, Kratos! Nossa, o que eu estou fazendo? Caramba, não tem defesa. Não! Caraca! Caraca! O reino dela tinha uma casa de tesouro cheia de conquistas da família dela. Talvez esse posto tenha um pouco desse tesouro. Foi só isso que ela disse? Ela disse onde? Não, só me deixava escondido. A gente não vai lá agora. Vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Porque aqui já entra na missão da Sigrun. Eu não quero fazer ela agora. Já está ativo. Deixa aí. Depois a gente vem. Vamos ver. Vamos ver como chega lá. Não deve ser difícil nem nada. Vamos embora. Vamos ver. 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 Que louco. É o lugar certo, mas não podemos prosseguir de treino. Vamos ver. Mano, na moral. Esse bagulho está me enganando. Aquilo é um raio congelado? Minha luta contra o Thor acabou ali. Foi onde você caiu? Por isso que tem pedaços da estátua do Tiff por todo o lago. Mais droga, o maldito sangue do chão. Você está pegando fogo? Vai passar! Vai passar! Vai passar! Não! Você está bem? Levanta, bicho! Levanta! Quase! 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 Mas Droga, o maldito saiu do chão. Tá pegando fogo, bicho. Vai matar. Tá pegando fogo, bicho, dele é o melhor. Trocando as flechas! Esquiopa! 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 Mano, que bagulho chato, mano. Esquiapando. Esquiapando. Eita! nem mesmo a morte parou ela eu sei beleza descarrega beleza vamos poder aprimorar as lâminas legal cara, aqui está dizendo que é um esconderijo eu estou na missão certa deixa eu ver o que sobra é igual são esses dois esse aqui está atrás da gente deve ser ali embaixo é aqui mesmo claro que vamos rapaziada a festa acabou é 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 inimigos à esquerda é 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 equipa dá uma atualizada aí e e e e e e vai fazer um estrago violento mano ele é muito bonito saca só para dizer vai é é é maravilhoso é 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 aproveitar que a gente está aqui né mano vamos pegar já vai não não vai ter que ser uma ali e e e um aqui eu acho e não e 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 de novo Um aqui E o outro eu quero aqui Caraca, velho Mas que lugar, hein Ai, que ódio Cara, é isso mesmo Ae É, não pegou? Mentira Peraí, peraí, peraí Tem que pegar, pô Explode ali Explode lá Não, não explode lá É, cara Eu tô com um pouco de De pressa Você vai esperar Mano, mas o pior É que eu vou esquecer De voltar aqui Ah, mano Nossa, se era isso Eu vou ficar muito bravo Ai, Calil É só pensar, mano Isso é muito burro, velho Tô aí Na moral, galera Cara, é um lugar pequeno Cadê a terceira parte? Não é verdade? É um lugar pequeno Freia Você tá vendo algo? Lá embaixo Só pode É, aqui eu vou precisar Da freia Pegou Mirou e foi O outro Deve estar onde nós Deixamos lá Que não fizemos Quer apostar? Vamos Detonadinho Do Leo Galera Vocês estão curtindo Detonado do Leo? Pô, tá da hora, meu Opa Não, isso aqui não vai subir Isso aí, meu lindão Vambora Essa não é a lança Da estátua do Tir? Tesouro Deseja paz Prepare-se para a guerra Ah, que astuto O Tir nunca buscou a guerra Mas sabia que tinha que estar preparado Sim, é melhor estar armado É uma arma impressionante É grande Vamos ver se é aqui Pode ser que seja Oi, aí Olá, meu amiguinho Falca Fulgando de flecha Ai, essa sou eu, cara Bora comigo Fulgando de flecha Cara, essa trilha sonora Essa trilha sonora é do caramba Outro acampamento de invasores Vamos lá Com certeza, minha cara Não vão comer au au nunca mais Vamos lá, rapaziada Cadê? Opa Fogo! A esquerda! Morreu? Opa, o chefe deles? Cadê? O Luffy! Ola aí, o Luffy! Nossa, ele comeu a Uau, né? Sem vergonha. Não vai comer a Uau, não, cara. Cê tá pegando fogo! Cialpa! Cê tá pegando fogo! Cê tá pegando fogo! Cê tá pegando fogo! Cê tá pegando fogo! antes de você libertar. Elas devem estar mais aliviadas com você. Então, beleza. Eu acho que é isso aí. E agora a gente vai pra missão principal. Vamos embora. Ó! Ó! Legal, hein? Caraca, mano! Isso aí, cara! Não tenho... Não tenho medo. Vocês estão a salvo. Isso. Bons garotos. Garotas. Boas garotas. Muito bom! Muito bom! Que missão foda! Muito bom! Muito bom! Mano, a gente já está aqui, velho! Já estamos aqui! O que é aquilo? Aí, é muito simples, olha. Eu acho que já era, né? Vamos embora. Vamos embora. Cara, é isso. Ai, mano! Mano, que vontade de explorar, meu Deus! Vamos só deixar aquilo no mapa? Que estranho. Nunca vi esse lugar antes. É. Muito estranho mesmo. Vamos olhar mais de perto. Quanto a hora? Só deixa ele anotado aí. Vamos lá. Aqui, olha. Olha só. Ih, olha lá. O bichinho doido. Vamos ter que pegar ele de outro lugar. Vamos lá. Mas não era isso, cara. Tem uma missão, que era a missão da... Da Sigrum. Bom, deixa pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses negócios aqui, sempre é bom, mano. Calma, neném. Calma, neném. Quinto! 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 Falta de Midgard no Fimbo Inter. Obrigado. Logo vamos descobrir. Nossa, mano. Nossa, o bagulho é aqui do lado, velho. Cara, isso porque eu estou na dificuldade normal do jogo. Imagina se eu não quero um God of War, galera. Você está louco, velho. Só espero que as Nornas estejam no lugar quente e abrigado. Admito que não senti falta de Midgard no Fimbo Inter. Obrigado. Vamos lá, grandão. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Uma barreira mágica bloqueando o cara. Algo aqui aí está energizando. Então vamos lá, Frey. O punho de uma espada. Cara, eu conheço esse punho de espada. Tome cuidado. Você sabe muito bem como armas podem conter fantasmas. Uou! Se isso não ajudar a achar as Nornas, pode esperar. Oh, talvez a gente consiga restaurar essa espada. Legal. E provavelmente vai para Frey. Sinto um vestígio das ilusões delas aqui. Posso tentar dissipar. Oh, não! Muito bem. Deixa eu só abrir mais alguma coisa aqui. Aí, ó. Pista falsa. Temo que saber. Vamos ver o que mais as Lobas encontram. Parece coisa das Nornas. Elas sabem que estamos procurando. Eu disse que elas não iam facilitar. O que pode ser o punho da espada de um rei amaldiçoado? Distração. Coincidência? Vai saber. Elas diriam que era o nosso destino. Encontrar. Continue buscando as Nornas. Vamos lá. Vamos lá, meus neném. Kratos, animais da sua terra natal. Era violento e cruel. Parece igual a essas terras aqui. Era mais quente. Cara, elas estão apontando pra cá. Só seguindo a cabecinha delas mirando, né? Ah! 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 Caramba, velho. Onde? Esse é o lugar. Vejamos. Eu sinto alguma coisa. Nessa direção. O que exatamente? Desculpa aí, pessoal. As Nornas estão escondendo algo. Kratos, eu sinto as Nornas aqui. Está pronto? Ah! Espera, vamos ver o que a Freya achou. Vamos lá. Vai ser um saco isso aí. Estou até vendo. Vai ser um saco isso aí. Estão atacando por trás. Estão atacando por trás. O que é isso? Boa! De volta para as lobas? Estou sabendo. Vamos embora. Na terceira agora vai. As lobas farejaram outra pista. Siga na direção que elas apontam. Boa da hora a cabecinha delas virando para o lugar que a gente tem que ir. Como assim? Eu dei uma olhada na frente. O lago está cheio de invasores. Se liga. Estamos ligados. Ainda bem que não perdemos isso. Acho que não tem nada. Posso ajudar vocês? Hum, dá para melhorar. O que eu tanto gosto também dá. Dá para melhorar aqui. Dá para melhorar aqui. Nossa. A gente vai ficar bravo. Deixa eu guardar. Por enquanto... Não, não. Espera aí. Espera aí. Dá para vender as paradas. Nada? Nada. Se mudar de ideia. É aqui. Esse é o lugar. Queto. Nada? Nada. Vamos embora. É sério? Temos que seguir para cima. Por aqui. Ai, ai. Calma, Freya. Viu um Bragknight aqui que você parece que não me conhece. Vamos lá. Vamos lá. Cara, será que eu consigo isso? Espera aí. Não, cara. Acho que vai ir lá. Não chega, mano. Chegou. Falta um agora. Vai que está aqui em cima. Lá em cima. Ali. Consegue abrir caminho no gelo? Agora as Nordas fazem paredes de gelo mágicas. Não. Acho que há com gelo. Boa. Isso aí, cara. Tem que pegar. Boa. Boa. Temos que pegar as paradas tudo. Olha aí. E voltamos ao início do primeiro game. E voltamos ao início do primeiro game. Opa. Mais amigos seus. Não disse para que não. Rote. Outro invasor à esquerda. Calma. 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 Boa. Não sei o que as Nornas fizeram para levar os invasores a ficar de guarda. Não que eles saibam o que estão fazendo. Cadê? Ali, ó. Calma Não, a gente vai ter que subir mais, eu acho Muito bonito, mas manda uma carta pra ela quando a gente sair desse frio Vamos lá Não, a gente vai ter que subir mais Aê, opa Cara, eu acho que eu deixei algo ali pra trás Ali, ó, tem uma entrada ali, ó Peraí, Freia Putz Ó, é ali, ó, que a gente tem que ir, ó Como eu não sei Mas é Ó, ó 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 Ok e não sabemos que tipo de criatura elas obrigaram a ficar de perto ótimo é tudo que eu queria é óbvio Gostei desses nomes que louco nossa que louco que animação foda mano nossa meu amigo ainda estamos nas nossas mentes ele parecia bem real detesto dizer isso mas as partes também vão ser reais caraca irmão que cena foda que loucura é Caraca, velho Nossa, galera, esse jogo não pode terminar, que delícia Mestre da Magia Rainha das Vais Fruta do Poço Frit Asi Destruidora de tudo o que desejava para o beijo Sempre tem alguém aqui Ela não consegue Sai daqui E pior que tudo o que elas falam é verdade, né, mano A descrição que ela deu da Freya foi incrível Lá vai Pronto Mimir Lá vai Muito bom, mano, muito bom Muito bom Legal Alô, som, peraí, alô Acho que tá muito alto o meu microfone, né, galera Desculpa aí Acho que essa provação toda tem uma vantagem Pelo menos não precisamos nos apresentar Não é pela sua reputação Né Elas vêm a vida inteira de qualquer um que se aproxima Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu As notas têm uma aparição Claro que elas têm uma aparição Eles quisessem Que golpe Que golpe Manuzilha, tá vulnerável! Que alfa! Ataque as fontes antes que eles... Recupere! Que alfa! Cara, esse bagulho é muito louco. Ele me lembra o bicho fumaça do Lost. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Surgiu uma brecha, não pertene... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Quase. Vamos, vamos. Caramba, mano. Caramba, velho. Caramba, caramba. Aê. Rapaz. Desafio, hein, pegar esse bagulho, mano. Matar ele e tal. Da hora, pô. Por aqui. Da hora pra caramba, na verdade. Vamos lá. Pode mandar quem mais vocês quiser, Norninha. Vocês vão enfrentar o creitão da massa. De novo a coceira sonora. Eu até gosto de moça. Eu até gosto de moças sussurrando no ouvido, mas isso é bem incômodo. Sabia que fica a tagarela quando está assustado? Assustado? Eu tô no máximo, apreensivo pra caramba. E aliviar a tensão com humor é a tarefa sagrada de um companheiro de viagem. Como ousa, tagarela. É, ele tem razão. É, ele tem razão. Uma porta. Oh, agora é sério. Mãe. Meu filho. Ai. Eu posso sentir tudo. Pau do Rescute, por favor. Por que você o trouxe aqui? Vocês não são bem-vindos aqui. Espera. Valdur, volta. Fala comigo. Isso é tudo culpa sua mãe. Já era a sua recepção de vocês. O que você fez comigo? O que você fez comigo? O que você fez comigo? No전 ... Foram gravações novas? ... ... ... Faz tempo que eu joguei, né, mano, 2018, assim, no final, então eu não lembro disso, mas são frases novas. Vocês não vão encostar, não vão machucá-lo, ninguém machuca o meu filho, a não ser nenhum, não, cara, aqui, vem me buscar, me tira daqui, eita, mano, é, como podem achar que eu queria voltar pra essa carcaça desconfortável? Ah, para. Você serviu ao Odin desde o início, até ele prender você naquela arte, você queria privilégio, planejou as guerras dele, testemunhou em maltratar tudo e todos, e nunca se importou até ele se voltar contra você. Eu sei, sim, tudo isso é verdade, mas por amor a você, eu virei um homem melhor, um pacificador, um aliado de todos que... Você foi aliado de Freya quando ela sofria, de Skadi, de Gromor, ou Titânia. Não, você sempre ficou do lado dos fortes poderosos e avisaram para cuidar de você, Marcelo. Mesmo agora, você vê um Deus violento e não consegue deixar de se unir a ele, como um irmão? Você sempre foi aqui, é quem você é, e é quem você, sempre, sempre, sempre. Não é ela. Não, e claro, você fez o que devia. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Por que não ajudou o seu filho? Não deixe ele me levar. Atreus. Estou com medo. Por que você não vê ele como ele quer? Eu não quero voltar. Vem em mente. Eu vou sair. E agora ele é meu. Caramba, velho. Ele é um Deus mau. Estou em perigo com ele. Caraca, irmão. Meu amigo. Acho que acabou. Passamos no teste. Não pareceu um sucesso. Parece que a porta desapareceu. Ou nunca esteve lá. Estão brincando conosco? O que é isso? Uma kelp? Não são comuns por aqui. Deve ser delas. Vai nos decorar delas? Vou perguntar. Um jeito. Calma, garota, calma. Isso mesmo. Bom. Quer falar sobre o que as nornas fizeram você passar? Não. Suba. Boa, garota. Criaturas adoráveis, mas têm reputação de temperamentais. Na minha terra faziam as crianças ficarem longe dos lagos dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso. Só se fosse desrespeitada. Ela caminha na água? Sim. Não existe montaria mística da água na Grécia? Havia os hipocampos. Serviam ao deus do mar. Enfrentei um como uma titã. Acho que ela não gostou do assunto. Uou. O louco, que lindo. Que lindo. Mano, que top. Cara, que foda. Meu deus, que absurdo. Caramba. Esconderijo do destino. Nunca duvidei de nós. Cara, olha isso, mano. Igual os cavaleiros do zodíaco na saga do Poseidon. Vocês lembram? Que eles desciam, se afogavam e tal, e amanheciam, acordavam em um lugar abaixo do mar. Mano, que louco. Total cavaleiro do zodíaco isso aqui. Kratos, Freya e a cabeça de Mimir entram no lar das Nornas, hesitantes. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Kratos fala primeiro. Eu busco meu filho. Eu busco meu filho. Você sabe que seu filho está em Asgard. Não. Você busca o mesmo que todos que nos procuram. Saber o fim da sua história. Que louco, mano. O fantasma de Esparta franze a testa, ameaçador. Ele resiste a vontade de grunir. Oh, mais falha. Vocês arquétipos lamentáveis. Buscam se libertar do roteiro. Como se saber as falas garantisse o poder de mudá-las. Seja clara. Você morrerá, Kratos de Esparta. Mas se ele destrói o destino, também deve ter um modo de mudá-lo. Não existe destino, Puck. Os protagonistas ficam quietos. Eles não compreendem. Não existe um grande plano, nem roteiro. Só escolhas sendo feitas. Suas escolhas serem previsíveis. Só nos faz parecer proféticas. Quando meu filho nasceu, cala a boca! Cara, que raiva que isso deve dar, mano. Sua profecia disse que ele morreria sem necessidade. E morreu mesmo. Porque você não pôde deixá-lo ir. Porque ele tinha sede de vingança. E porque você mata deuses. O que o Kratos fez? Não foi por ódio. Devo dar um prêmio a ele? Ele ainda mata deuses, só que agora fica triste ao fazer isso. Você é o produto das suas escolhas, nada mais. E como suas escolhas não mudam, vai descobrir que Heindal planeja matar seu filho em Asgard. E aí você fará o que faz de melhor. E chega o Ragnarok. Caraca! Os céus ardem. As cortinas descem. Todos saem de cedo. De novo, ele não entendeu. Focar no segundo ato e negligenciar o final. Um erro comum de narrativa. Vamos embora! Cara, elas são tenebrosas. Ele sai andando, seguido de perto e por frente. Gostei da sua história, Kratos. Pena que tenha que acabar tão fino. Não! Não! Cara! Elas são terríveis! E são incríveis! Isso foi educativo? Foto! Cara, foi bizarro. Na moral. Elas são bizarras. Mas é isso que torna elas daora, mano. A outra falando tudo na mesma hora. Que louco! E aí, neném? Vamos sair daqui. Com prazer. Bem melhor. Já consigo sentir as coisas voltando ao normal. Espere. Aquela árvore. Ora, muito interessante. O que é isso? É a corda, cara. A que Odin usou para se enforcar como parte da sua busca infinita e insana por segredos da vida, da morte e de tudo mais. O que está fazendo? É um objeto energizado. Importante para Odin. Talvez venha a ser útil. Caraca. O que elas disseram sobre o garoto? Vamos impedir. Sim, concordo. Não vai acontecer. Não vamos deixar. Claro que a gente não vai deixar. A questão é como. Você não pensaria seriamente em matar o Randall, não é? Farei o que for preciso. Claro. E acha que isso basta? Não tente dissuadir. Você conhece o Randall. Eu sei que ele é um merdinha, rancoroso e cruel. E tão leal que o Odin confiou a Guiarla Horna a ele. Se tivermos a chance de eliminá-lo antes do rancor, não vamos hesitar. Considerando os poderes premonitórios dele, esse sim, não é pouca coisa. Né? Concordo. Cara, como que eles vão fazer a batalha contra o Randall? Mano, o cara, ele simplesmente sabe tudo o que você tá pensando. Nossa, vai ser incrível isso. Tô até vendo. E a história continua a ficar louca, hein, galera. Meu Deus. Mesmo se a gente concordasse em planejar um assassinato, eu ando muito ferrujado nesse tipo de coisa. Não temos como chegar ao Randall, nem como matá-lo. Já matei deuses mais fortes do que ele. Não duvido disso, cara. Meu ponto é outro. Fale seu ponto. Cabeça. Cratos, eu vi uma coisa. Boa. Olha, vamos lembrar da mensagem das Nornas. Cada um de nós tem inclinações. E a sua é correr pro meio do perigo, pra proteger quem você ama. Eu não pretendo mudar. Não isso. E por que eu deveria? Parece que a minha inclinação é matar quem eu amo. Freya. Não preciso que você me console. Nenhum de vocês. A acusação delas foi cruel. Nenhum de nós acha... A verdade pode ser cruel. Alguém pode negar isso? Não. Mas o destino de Baldur tinha muitas causas. Inclusive a profecia. Como assim, bicho? Há muitas histórias na minha terra sobre pessoas que concretizavam profecias ao tentar evitar elas. Foi o que aconteceu quando a Freya tentou proteger o Baldur. E quando eu acusasse meu filho de ir para Asgard. Concordamos. Seria feliz ir atrás do Reynaud. Não. Tá. Um round novo. Quando o Kratos está afetado pelo gelo, fogo, veneno, vai fora do ataque. Oh! Legal. Isso aqui é massa. Massa, massa, massa. Se Reyndall precisa morrer para que Atreus viva, então Reyndall tem que morrer. Como pode dizer isso sabendo que sabe? Porque se Reyndall é uma ameaça ao meu filho, eu tenho que agir. Peado. A sua natureza. Parabéns, Nornas. Cara, ele está muito cabreiro com esse lance do Reyndall. Mano, o Randall é só mais um cara. E é um merdinha. Eu entendo que vai ser foda. Porque o cara pensa o que a gente vai fazer. Ele sabe o que a gente vai fazer. Mas... É como o Kratos já falou. Eu já matei deuses mais fortes do que ele. Então é... confia. É. Vamos achar um portal. Voltar para casa. E ver nossos planos. Ok, portal aqui. Aqui. Olha aí. Temos armaduras novas para poder montar, galera. Olha só. Deixa eu ver. Nossa, que lindo, cara. Aumenta o dano causado pelas habilidades Apagar Chama e Vaporezar Gelo. É de nível 5 já. Tá. E você... Chance moderada de sorte ao usar um ataque errônico ou de relíquia. Restaurar imediatamente 70% da carga deles. Olha ela toda upada. É bonita, hein? Braba. Vamos dar uma mexida, mano? Caras, eu vou criar. Eu vou criar as duas. Arma também dá para... Espera aí. Aí. Então elas são bem higiênicas. Nível 9 é o Supremo. Tá. A gente vai deixar ela linda. Escudo... Tem um round novo aqui. Aumenta a janela de tempo de aparo. Não, por enquanto não. Cara, pior que eu estou gostando dessa armadura para caramba. Mas eu não quero perder as armaduras que tem aqui, tá ligado? Então eu vou criar você. Nossa. Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje. Vou criar você. Não vai manchar de sangue de novo, tá? E eu vou equipar você. Use com orgulho. Com certeza. Nossa. Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje. Eu não posso fazer. Puta. Não posso fazer. Mentira, mano. Espera aí, espera aí, espera aí. Não tem nada para vender? Puta, não tem nada para vender. Mas beleza. Depois a gente constrói. Muito bonita. E a versão final dela, então, é mais bonita ainda. Não, 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 não. Cara, tem coisas aqui para fazer, eles falaram, né? Investigo de destroços de Tyr e a maldição de Sigrun. Cara. Mano, depois nós, pai. Depois nós, pai. Vamos lá, vai. A história... Eu não quero dar uma mornada na história agora, não. Porque está bem gostoso. A história está braba. Me fale sobre o poder que Reyndal possui. Ele vê o futuro? Está mais para ler pessoas, ver as intenções. Minha intenção é matá-lo. Mas saber disso não faz diferença. Cara, não subestime ele. Qualquer golpe que você tente, ele já vai estar esperando. Se você quer encarar ele, a gente precisa de uma vantagem. Entendeu? Está bem. Vamos falar com os anões. Ah, o inevitável. Falar com os anões. Com licença, senhor. Posso ter um minuto da sua atenção? Oh, Zeus! Oh, Zeus! O que fazer? O que você quer? Chegou aos meus ouvidos que a Nidhogg foi morta. Por causa disso, as crias dela estão soltas pelos Nove Reinos. E daí? Infelizmente, sem alguém para supervisionar as criaturas, as pestinhas com certeza vão aprontar. Com o tempo, essas travessuras podem culminar em nada menos do que elas devorando os Nove Reinos inteiros. E para evitar esse destino terrível, quero que você traga os Lindworms até mim. Acho que eu posso ser uma boa figura paterna para eles. Verá eles se alimentando nas fendas espalhadas pelos Reinos. Use esse item para mantê-los em segurança e traga eles até mim. Prometo que vou recompensar você. Quer dizer que vai criá-los sozinho? Claro. Tenho certa experiência em administrar personalidades fortes. Comparado a lutar contra as minhas emoções do jeito mais literal possível, aposto que criar um bando de Lindworms vai ser moleza. Enfim, vocês queriam falar sobre alguma outra coisa? Enfim, vocês queriam falar sobre alguma outra coisa? Sobre a Nidhogg. É bom que saiba. Não tivemos escolha. Foi coisa do Odin. Ah, eu estou bem ciente do papel do suposto pai de todos nessa tragédia. Infelizmente, não dá para esperar que ele limpe a própria bagunça. Nem todos os deuses demonstram o mesmo interesse que você tem em corrigir erros do passado. Espero mesmo que possa encontrar os Lindworms. Boa sorte. Viagem com saúde e segurança, amigos. Legal. Então nós temos aqui... Favores aqui, os 9 reinos. Os Lindworms perdidos são 6 e eles vão estar nos 9 reinos em fendas. Beleza. Tranquilo. A gente vai achar sim. Com certeza isso aqui dá troféu, mano. Voltaram. Eles voltaram. Relaxa. Eu estou vendo. Eu, logo. Eu tomei o Hennem. Eu tenho novidades. As Nornas disseram como trazer o Atreus de volta. Temos um plano? As Nornas disseram que o Endown vai matar o Atreus. O plano é matá-lo antes. Ô, louco! Essa é a ideia. Você tem que confundir os sentidos dele, entende? Eu tenho a coisa ideal em mente. Opa! Sindri, vai buscar o Draupnir. O Draupnir? Mas e os nossos suprimentos? Ah, a gente tem pra dar e vender. Mesmo assim, o Draupnir não é uma arma. Pra que um... Ah, você quer combinar com... Isso aí! E daí, quando ele... Ela vai... Ah, bumba! Ótima ideia! Muito bem! Agora acho que só preciso... Buscar o Draupnir. Draupnir? Sabia que vocês tinham roubado! E o Odin me culpou quando desapareceu! Eles roubaram o Draupnir? A gente não roubou nada. A gente só tomou de volta um presente que o cretino nunca mereceu ganhar. Como isso vai me ajudar a matar, hein, Dal? Fica tranquilo, grandão. Vai ser uma baita surpresa. A gente é artista. Mas até pra guardar o Draupnir, precisaria... Eita! Precisaria... Então agora você quer matar o Randall. Violência só leva à violência, mas eu podia jurar que você entenderia isso. Pouco ou outro, como você acha que o Felix está em pé? Não vou deixar que eu chamei. Cara, a gente vai jogar com o Sindri? Acho que as normas deixaram. Não vou deixar que você tenha se encontrar. Não vou deixar que você tenha se encontrar. O que é isso, velho? Vou sentir sua falta, carinha. Isso é uma referência, né? Peguei! Eu acho. Cara, isso é uma referência, só pode. Eu acho que não acreditassem no destino. Todos estamos preocupados com seu filho, mas... Já chega! Händel é uma ameaça não só para o Atreus, mas para todos. Ele é a mão esquerda, Tiochi, e tem a tronco, que inicia o Ragnarok. Se tivermos a chance de eliminar os... Só pode ser uma armadilha, porque o canalha sabe o que queremos. Kratos! Eu nunca vi ninguém tocar um dedo sequer nele. Nunca mesmo. Ou eu já juntei todo o necessário. Quanto tempo vai levar? Temos que ir até Svartalfheim pegar o restante dos materiais. Além disso, temos que ir ver... A dama. Opa! Ainda bem. Temos que ir até Svartalfheim. Mas, para ser sério, eu não gosto de que me tornei... Não suporto a violência em volta dele. Em volta de vocês. Só estou pensando nas pequenas rotinas que eu tive que seguir para cuidar do Draupinia. Eu vou sentir falta de derreter anéis pelo ouro. Pronto para ir. Mas, acho que temos o bastante até o fim do Ragnarok. Não? Tá bom. A gente se vê. Ah, hora de visitar a dama. Eu assumo o daqui. Ah, não. Isso tudo foi ideia minha. Eu que vou falar com a dama. Eu nunca falo com ela. Tem uma razão para isso. O Proc vai. Não, não, não. Eu que vou... Você ouviu ele. Fica de boa. Eu não vou estragar tudo. Mas, que... Seu bostinha. Isso vai nos impedir? Ah, não vai, não. Ok. O que foi tudo aquilo? Ah, é só o Simpre tentando ficar com toda a glória. O de sempre. Não isso. O portal. O que tem de errado com o portal? Acho que alguém me dá velho dificultando as coisas. Deve ser por causa dessas suas visitinhas. Mas sua cabeça oca não tem que se preocupar. O velho Proc veio preparado. Eu tenho maneiras das antigas de entrar e sair. Portais que eles nem imaginam. Porque são idiotas. Tá bom. Tá bom. Mas com muita personalidade. Túneis de Myrkir. Forjando o destino. Vamos embora. Esse negócio aí é o que vai ajudar a gente. Então, vamos embora. O que vai ajudar a gente? Pronto. Se nós nos ajudarmos, talvez um dia seja Asgard em chamas. Não é meu objetivo. Não que não seja o seu destino. O que está insinuando, Alteza? Nada. Coitado. Por que ele se escondeu aí? Ele teve mais medo de algo nos túneis do que de morrer de fome. Nada racional. O medo raramente é. Então, um túnel para bebidas explosivos. Adoro isso. Bem como se espera da cultura dos anões, não é? Ridicularizar uma cultura que você ajudou a debilitar. Tá exílio típico. Toma. Tá bom. Acho que beleza. O que é esse, mano? Sinistro, maligno. Bom, tô vendo por que é um túnel de serviço abandonado. Tá. Tá. Cuidado, bicho. Parece inflamável. Que bom. Ah, o vazamento de óleo da sorte. É. É isso aí. Não, 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 não. Que louco, mano, quebrando todos os bagulhos. Animal, animal, animal. Tá, cara. Cadê você? Oxi! Não. Não peça de novo. Mas... Ah, não. Certeza que o Brock vai fazer merda. Tô até vendo. Não é culpa dele o Atreus ter fugido. Eu não sou o campeão deles. Bom, cada um com a sua opinião. Uma engrenagem assim costuma ter também uma corrente. Sim, é isso que eu tô procurando. O que que deve funcionar com o gelo que ela falou? Não preste atenção. Aê, porra. Único pesado. Caraca. Caraca. Isso é brabo. É, bem melhor, hein? Ó, já vamos deixar no último nível isso aqui. Ok. Mano, o que essa mulher tá falando, velho? Aqui Quase É, não vai ser assim, não Ah, tá Claro O pior que é, não pode só Ah, tá Oh, é Ah, tá Cara, teoricamente eu teria que acertar ali, né Só que eu não tenho como, putz Não é isso, não Deu bom, cara Ó Legal Boa, amigão Não E aí Ah Cara, esses daqui são brabo demais. Isso é muito bom. Quanto mais brabo, melhor. A gente já viu aquelas cavias antes, não é bicho? Funcionou. Vamos. Essa sua opinião. Foi por isso que propôs essa aliança? Você espera que eu libere os seus exércitos no Ragnarok? Isso é função do Tyr. Não. Está claro que Tyr não é mais um deus da guerra. Eu também não. Deixei aquela vida para trás. Mas ainda mata deuses. Ou o que fazemos nesse reino? Forjar essa arma? Foi decisão sua. Você sabe o que pode acontecer. Estou apenas protegendo. Eu sei. E nós dois sabemos até onde proteger um filho pode levar. Tá. Foi convincente. Vai. O que é aquilo ali? Que louco. Um já foi. O outro está aqui. Certamente o último vai estar aqui para frente. Quando o senhor está esconder o terceiro? É. Era o que eu ia perguntar agora. Será perigoso se não atordoarmos eles? Afroca. Não. 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 O que é isso? Não. 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 Boa! Hummm... Nada a ver Cara, o bagulho está preso ali Cadê o terceiro? Lado direito! Estão atacando por trás! 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 Maravilhoso! A mãe do Atreus era uma gigante, não é? Ela era uma dos Jotnar Sim, ela não era alta como uma casa Eu sei que nem todos os gigantes são gigantes Mas nada de errado Tem uma diferença de tamanho Ou de número de membros Coitado Cara, cadê o terceiro? Cara, cadê o terceiro? A gente está indo para a missão Cara, aqui a gente está indo para a missão Aqui! Beleza! Queza! 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 Ah, sabia, mano! Aê! Oh, meu Deus do céu! 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 Pegando um fogo aí só! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Ok... Quando sairmos daqui vou dar espaço para você, deixar você pensar com calma se está pronto para o que significa fazer a arma e usá-la. Meu Deus do céu! Que eu não posso matar o Randall? Não estou entendendo ainda a importância que esse moleque tem, mano. Agora vou ver o que mais descubro enquanto estamos aqui. E talvez eu mante alguns em heriar de volta para Valhalla. Olha ele aí! Bom, divirta-se! Ah, conseguiram! E vem na hora! Eu já preparei tudo por aqui! Agora a gente só tem que ir até a Forja! E ela foi embora mesmo! E ela foi embora mesmo! Fique sabendo que a Forja não é por aí! Tô ligado, meu amigo! Tô ligado, meu amigo! Pelo jeito vai ter um caminhar longo até essa tal Forja! Ah! Podem pegar os atalhos simples! Vocês acham que eu gosto de cansar as pernas? Eu alcanço vocês quando eu quiser! Ah! Você é reclamão demais, né, mano? Volta um jeito no fim! O Explorio não vai tomar conta! Ah! Três malditos! É por isso que fecham as quartos! Ah! Ah! E aí, beimbeque! Ah! 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 No! Valeu, Brock! Ajudou nada. Eita aí, tá quase lá Pronto Pode entrar, companheiro Eu nunca me acostumo com esse truque Tem moradores adiante Comfortem-se e talvez ninguém dê o alarme Podem parar de fofocar Seus frangotes filhinhos de mamãe Com equipamento de proteção Nunca viram uma lenda antes Ah, isso não é nada bom Tá vendo o problema, né? Aqueles olhos voadores esquisitos Fizeram um ninho em cima dos cabos A gente tem que subir e tirar aquilo Tá bom Mas é, o bagulho não vai vir, não? Puta, tem que dar a boa Mais ou menos isso, né, meu amigo? Zé, parece que a roda lá em cima abre o portão Tem que ter pra alcançar Não tá subindo Dá uma olhada por aí Se consegue fazer o elevador subir Cara, conseguir eu consigo Mas Eu não tenho como subir ali Ou tenho Acho que eu não tenho não Para, observa Ali, olha lá Puta, você não tem como fazer isso Caramba, velho Não daqui, né? Taran Claro Aqui Também? Eles pareciam mesmo Surpresos Isso Agora eu posso girar a manivela E tapar o jazer É só avisar quando estiver pronto Agora Boa 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 Eu tenho que estar aqui em cima pra usar, tá acordo? Abanhe-me! Só que agora o portão fechou de fora. Gire! Entendido. Gire de novo! Teria que subir, mano, é isso? Eu já cuidei da marivela. Você dá um jeito no resto. Com certeza, cara, mas... Promissor! De novo. Aham! Ainda não! Isso aí! Bem na busca! De novo! Resolvido Aê! Ataque rúnico pesado Bravo, brabo, brabo Cara, interessante, hein? Interessante Essas musiquinhas, calma, tá parecendo o Ghost of Tsushima, velho Cara, ele é muito bom Ô, Fedorento! Não sei evitar um jeito no ninho pra aquela coisa se mexer Foi por isso que subimos, lembra? Finalmente! Agora dá pra subir até a forja Vamos, a dama tá esperando Aê, eu tenho outra charada Qual é a coisa que fica maior quanto mais você tira? Deixa eu pensar Algo abstrato, imagino O apetite? Não, não é isso Não sabe a resposta Mas que esperto, imbecil Mano, pro Mimero O cara mais inteligente do mundo Ficar ouvindo essas coisas, mano Deve dar uma cabreiragem Bora Mano, olha o cara aqui, velho O vento? Não, seu idiota O som do vento Como? Observem e aprendam A magia dos anões Tem a ver com o intangível Com a relação entre o que dá E o que não dá pra tocar Com compreensão Compreensão do quê? De que a natureza de uma coisa Importa mais do que a forma dela Cara, essa armadura dele é muito louca, né? Do Brock Adoraria ter uma igual pro Kratos Não deve ser difícil Cheiro de engrenha Oh, Fedoreito Não sei o que você está esperando Eu estou bem aqui Estão atrás de você Você não é Você não é Boa Boa Então, essa dama A dama da Forja Não tem criatura mais mágica em todo o reino Dama da Forja Desde que eu era da altura do joelho de um rocker Mas o Sindri nunca deixou Disse que eu sou rude demais Mas hoje é o dia Já estou até com calabrios Caraca Nossa, Brock Nunca vi você tão Respeitoso Você está tenso O que? Cala a boca Não, vai se foder Meteu um palavrão Aqui vai ser a loja deles Eu acho Anda, molenga Gira a manivela Vamos logo Não funciona O que foi dessa vez? Sai da frente Deixa eu ver Ai, que porcaria Será que eu tenho que consertar tudo sozinho nessa cidade? Tenho que pegar umas coisas Venham Nossa, esse lugar dá um desastre Que falta de respeito Isso sim Manda o seu machado até aquele material ali Qual? A coisa prateada e pontuda Você vai entender Essa dama O que ela faz? Bom, a gente vai ver uma hora, né? Mas eu sei de uma coisa Se tivermos sorte Ela vai nos dar a bênção Ela não faz isso em qualquer objeto Mas Quando faz É pra cair de joelho E o machado Ah Esse processo Foi uma coisa Bem diferente Talvez uma hora Eu te conte essa história Mano O que ele falou Pra eu atirar? Aqui Tá Tá Mano Os bichinhos Olha isso Ah, cara Falta demais No modo foto Na moral Olha a sensação De profundidade Distanciamento Bem louco Bem louco A feia era a única Que entendia o meu senso de humor refinado Aquela sim era a mulher Só tinha mau gosto pra homens, é claro Eu quero um pedaço daquele material cor de bronze Ali perto da madeira arrebentada Naquela época Eu queria tanto ser o melhor Que trabalhava até cair Aí Passa E você não tem que se provar Tende a ter seu ritmo Menos quando faz um esforço extra Numa questão pessoal Como quando você finalmente mostra quem é pra dama Mano Tô vendo que essa dama aí vai ser uma zoeira Quer ver? Nossa, bode velho Você desistiu da charada bem rápido Eu não desisto Fica maior quanto mais você tira, né? É isso aí Hum, já sei É o desejo Não? Como assim não? O desejo cresce ainda mais Quando tiro a coisa que você deseja Tá Não é a solução perfeita Mas qual é a resposta? Você não vai arrancar ela fácil assim de mim Cara, o dublador desse Brock é brabo, hein, mano Não sei quem é Bom, de volta ao trabalho Só mais um giro de manivela e nós vamos pra Forja Não há Forja? Você não vê a forma de uma Forja Mas a gente vai até a natureza dela Por um instante eu tava quase entendendo ele Tudo certo Gira Uou Onde é que está Forja? Aí vem ela Uou Eu 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 Que ser incrível Eu 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 Ela precisa do ingrediente final. O sangue de um deus. Dá a mão pra ela. Nossa, que louco! 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 Nossa! Talve Fredo, quase esqueci. Dona, seria uma honra pra nós ser a senhora abençoar-se. Oi! 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 Que porra foi essa? Fez de conta que eu nem tava aqui? As sereias não falam com corpos físicos, e sim com uma parte da alma, uma parte especificamente, que você não deve ter. Ai! Ai! Caramba! Que porra! Droga, Sindri! Isso é mentiroso de uma figa! Eu sabia! Eu morri, porra! Eu morri, porra! Que merda você quer pela princesa da bênção? É! É! Quem ia nos dar a bênção acabou de vazar daqui! Ela precisa da bênção de um grande ferreiro! Nossa! Mano! Não! Não! Eu não posso abençoar nada! Olha! Eu não tenho minha alma inteira! Isso não ia servir de nada, cara! O que importa aqui é a natureza da coisa! Não há forma! Nossa! Mano! Meu Deus, cara! Tá bom! Que essa arma seja certeira! Que seja empunhada com sabedoria! E que ela repouse quando terminar sua tarefa! Nossa! Cara! Agora vamos pra casa! Cara! Que emocionante, velho! Nossa! Nossa! Que emocionante! Eu não posso deixar você levar a sua garota pra casa sem dar uma oportunidade! Olha! Temos voluntários! Vamos lá, mano! Arma nova! Nossa, velho! Nossa! Que emocionante! Dois! É isso aí! Eu vendo que eu esta é a sua primeira vez por uma vez! É a sua primeira arma que o sparkano usa! É a primeira arma que o sparkano usa! A bom! Deve ser como um dos velhos pênis! Uma coisa mais tenebrosa do que essa, né? Que lindo, velho, meu deus. Nossa. 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 Meu pai amado. Caramba, velho. Mano, os caras mandaram muito, mano. O que é isso, cara? Que isso, cara? Galera do céu. Caramba. Caramba. Ah, não. Finalmente. Caraca, mano. Vou ter que fazer que nem o garoto. Ah, escuta. Eu agradeço pelo que você disse antes. É bom ter amigos quando você descobre que seu irmão é um mentiroso. Ele com certeza só queria te proteger. Não era a decisão dele. Quando um cara morre, ele tem o direito de saber. Fica tranquilo, Brock. Todo mundo morre um dia. Alguns, mais de uma vez. Ah, deixa isso pra lá. A gente tem que terminar de testar a lança. Venham. Vamos ter que inventar alguma coisa ali. Cara, que brabo, mano. Ó, você pinta o negócio, aperta. Ele quebra. Nossa, que foda. Ah, mas que foda. Ó. Pera aí. Olha lá, que louco, mano. Ó, marca eles. Ó, vai fincando. Vai fincando. Aí aperta. Nossa, que lindo isso, velho. É bom dar um jeito no link. Ou esses olhos vão tomar conta. Para de perder tempo e arrebenta logo isso, antes que saia mais volto. Ó. Maravilhoso. Meu Deus. Meu Deus, cara. Posso mandar até cinco, ó. Caramba, os caras estão de parabéns. Mano, na moral. Os caras conseguiram superar o bang todo, velho. Cara, eu tô impressionado, velho. Que arma foda. Mais algum palpite? Enfeite de cinto. Ah, certo. Fica maior quanto mais você tira. Ah, é o tempo. Porque quanto mais você se distancia das coisas, mais elas ocupam a sua memória. Não. Agora o que eu falei é bobagem. Deixa pra lá. Hoje não foi tão ruim. Olha lá, ó. Ó, é só apertar pra baixo, ó. Cara, eu gostei, mano. Eu gostei disso aqui, ó. Aperta o triângulo. Que louco, mano. Opa, isso aqui é o máximo agora. Que coisa linda, mano. É o máximo. É o máximo. Opa, isso aqui é o máximo. Não, não, não. Opa, isso aqui é o máximo. É o máximo. Os olhos estão por subir no sinistro. Vamos acabar logo com eles. A esquerda, atenção! Estão atrás de vocês! Ele está te esperando pra morrer. Cara, isso é muito bom. Aquilo ali ainda não dá, né? Uh! Isso vai levar você até lá em cima. A lança deve estar falando com você. Você aprende mais rápido do que eu ensino. Ah! Olha aí! Tá resolvido, galera. Resolvido o problema dos bagulhinhos de furo. E também da... Olha aí, mano. Nossa! E o das pedras, mano. Maravilhoso. Ah! Bloqueado. Tá bom. Nós resolvem. Que agora nós podem. Uma lança pro Kratos, velho. Quem diria. Boa! Ah! Ah! Eu vou pedir um favor pra vocês dois. E aí ficamos, kids. O que aconteceu lá na forja com a dama... Só eu posso contar essa história, certo? Concordo. Ah, tá bom. Esses bichos feios... Talvez os sinistros acabem com ele. Não. Não. Você! É! Ele está acabando. Ah! 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 Maravilhoso, meu Deus Mano, essa arma, velho Coisa linda Chega de emoção pra mim por hoje Vai pegar o espólio Eu vou montar a loja ali Cara, que absurdo Uma estocada de longo alcance Opa Aí Nossa, que foda, mano Ó, o pomo também Nossa, velho Obrigado, Brock É uma boa lança Sem dúvida nenhuma Vamos lá Tá Faz um aqui Lança a Draupenir Nossa, cara Que bagulho lindo Meu Deus Nossa Olha como é que ela fica no nível 9, galera Aqui é como nós estamos com ela agora, né Mas uma alpada que a gente der Ela já muda De novo, de novo Essa aqui é a última Nossa, que coisa linda Eu acho que já vi Como você vai descer daqui É melhor voltar de outro jeito O dia tá bom demais Pra eu terminar vomitando Tinha alguma coisa aqui? Eu acho que não Loco E vou fazer os portões abrirem pra vocês Espero que o Sindri continue inteiro Depois que o Brock acabar com ele Mesmo na melhor das circunstâncias A convivência dos dois está sempre por um fio Tá, e agora a gente pode usar Caramba, cadê todo mundo? Vai dar ruim Uou Nossa Ele tem medo do Kratos Além disso, o amigo aqui ainda Tem muito pelo que viver Discutível Pode ir Mas se comporte Lança nova? Não gosto muito do Brock Mas esse anão tem talento Você veio falar Fale Você não quer guerra Quer, Kratos Todo esse sangue nas suas mãos Nas mãos do seu filho Assim como você Eu também quero paz Talvez juntos a gente consiga É mentira Eu sei O seu filho É tudo o que eu esperava É tudo o que eu esperava Tão esperto Gentil Certeza que é seu? Brincadeira Você devia ter Muito orgulho Ele é a chave Pra paz na nossa era Pra gente se libertar Dessa maldita profecia Meu filho Meu filho não é a sua chave Não se usa metáfora no lugar de onde você vem? Ou melhor, não usavam? Desculpe, não é justo Você não é mais o mesmo Deus E agora é a sua chance de provar Devolva o meu filho Ou você vai ver o Deus que eu era E que tipo de Deus Seria esse? Gritos O que você sabe Sobre ser um Deus? Alguém já venerou você Na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar Esse tipo de adoração? Não! Não liga pros mortais Você só consegue ligar pra si mesmo Pro monstro Que mata sem nenhum motivo Você teme alguma coisa Que nunca vai entender É de se espantar Que seu filho Não tenha pressa Para voltar? Não dê ouvidos, cara Ele só quer te fazer perder a cabeça Cretino! Que coragem aparecer aqui Mas você irritou ele Tanto quanto ele irritou você Espero que sim Vamos testar? Nossa, é brabo demais Mano, espartano Agora sim, mano Bem na hora É mesmo? Bate por umPO Tchau Boa Boa Uh Boa 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 Caramba, mano! 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 Caramba, uma lança nunca passou pela minha cabeça, velho! Nunca, nunca! Caramba, mano! Caramba, mano! Caramba, mano! Caramba, minha lança, minha cara! A gente vai para tudo quanto é lugar! Nada mais é barreira! O punho que você achou deve servir na fechadura! Se eu tiver certo, é bom se preparar para a luta! Caramba, mano! Caramba, mano! Digno de um rei. Olha aí. Perseca? Não, olha aí. Caraca, mano. O que é isso, cara? Não, olha aí. 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 Falso deus. Mano. 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 Ah lá, falso deus. Olha lá, deusinho fraco. Não, cara. Sai, vã. Sai, vã. Sai, vã. Tomei. Não, vamo, 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 vamo. Eu vou conseguir enfrentar esse cara, mano. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Peraí. Deixa eu só fazer um salvamento aqui. Rapidão. Beleza. Fiz o salvamento rapidinho aqui, só pra poder depois fazer vídeos, né? Lutando contra ele. Vamo lá. Mano, falso deus, deusinho fraco. O cara é verde. Mano, é o Hulk, cara. É homenagem. É um telefone. Não, não dá contra ele. Já, vei, não dá contra eles. É um erro de nosso confusão. Ah, foi isso a verdadeira? Ah, foi isso, você? Não dá pra fazer. Ah, foi isso. Ah, foi isso? O que é isso? Trema, falso deus! Prepare-se! Caia diante de ti! Trema, falso deus! Trema, falso deus! Você devia fugir! Vai a teante de mim! Vai a teante de mim! Me guarda, Clego! Morri de besta, mano! Isso, fica de pé! Vai a teante de mim! Trema, falso deus! Vai a teante deus! Deu medo! Caia diante de mim! Trema, falso deus! Eu não vou parar! Eu não vou parar! Trema, falso deus! Master! Peça! Design! Droga! Não? Vamos, mano! He he! Já peguei o jeito dele, já, mano! Já peguei! Vamos embora! Olha lá, deusinho fraco. Olha lá, deusinho fraco. Prepare-se! Ai, adiante de mim! Que pancada você tá bem, cara? Treva o falso deus! Tchau! 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 Vamos lá, eu tenho que pegar o timing certinho. Precisa ter um time certinho Para a hora que ele cai Para a hora que ele cai Lá de cima Para a hora que ele cai 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 Tudo bem Para a hora que ele cai Fale Você pega uma coisa para a hora que ele cai Ok Com certeza vai acessar Galera a real É que eu vou encerrar Eu não esperava Se você assistiu